Eu tô muito arrasada com isso. Lucas, o teu peito nunca foi chupado, nunca foi lambido, nunca foi sugado. Você vai jogar P1, você vai jogar P1. Tá na rádio, véi. Que foi? Que isso, mano. O cara tá pra se fuder hoje, velho. Toma o batalhão grosso aí, Lucas, na moral. Tá foda, tá foda. Boa noite, senhores. Boa noite, tudo ótimo, Dona. Joga lá na bússola e vai. Bússola do teu lupa, doente. A lupa. Bússola do teu lupa. Além de tudo, irmão. Caraca, irmão. Olha o autograma, vai descendo e faz a Lilith aí. Não, isso aqui não. Parece ser na bolachão, irmão. Ela tá com bolachão. Ela tá com o pacotão da pôr ali, irmão. Procura o Instagram. Olha o Instagram, é bom no Discord. Não, relaxa então. Vai acabar assim não, viu? Esse juco assim. Deixa acabar assim não, cara, então. Porra, olha, tô comendo um rabo aqui. Olha, Lucão, a bola aí do cão. E é, aquela que ele gosta. Fora tem um cara, de lado, de fora tem um cara. Oxe, mande ele ficar por lá mesmo. Pega esse energético aí e bebe, Lucão. Pega esse energético aí e bebe. Não, mas tem um cara de lado e fora aqui. O cara aqui no... Tu tava no buraco aqui em cima, tá ligado? Nossa, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A porra! Eu tô agachado, eu tô o quê? Eu tô em pé, eu tô deitado, como é que eu tô? É, Lolo! O cara tá... Tem lança aí pra espirrar e pro alto. Vamos aí, ó. Deve ter rir a maconheira aqui, ó. Caraca, isso aqui é o Lolo? Lolo, Lolo, filho. Vem pra... Vem pra... Joga, joga pro bandirinho, não desvassanhar. Vem que é o Breck, ó. Vem que é o Breck, ó. Tá aqui, lança comigo, né? Vem que é comigo, hein? Cachorra safada. Deixa de rolar. O bagote que eu vou me enxerar, ela tem que botar pra na cara. É papo reto, quem manda é que é eu. Isso, quem manda é que eu tô com no porro do seu celular. Quem manda eu tô com no porro do seu celular. Ei! Oi, 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 oi. Tá chegando gente que só o caralho. A polícia tá subindo aí, rapaz. Vai morrer o geral, então. Vai morrer o geral, então. Eu vi a voz da albina, eu vi a voz da albina, aí. A polícia chegou, vai morrer o geral, então. Tiga aqui, bebê, que eu te peguei. Calma, meu mina, tá em casa. Vai morrer o jacaré, o jacaré é cinto aqui, mano. Vai morrer o geral, vai morrer o geral, vai morrer. Vai morrer o geral, vai morrer. Vai tomar no porro do batalhão. Se subir vai dar merda. Caramba, Hans, eu tô deixando sua mão. Vem cá, irmão Vem cá. Vou escondar as drogas! Vamo usa as drogas! Vamos começar a traficar, hein pé! Vou começar a traficar a polícia! Vou dar tiro pro alto aqui. Vou dar tiro pro alto. Depois eu vou pedir. Vou dar droga pro batalhão. Vou trocar o dia inteiro no batalhão. É o seguinte, hein. Parou. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Espera aí! Para... Droga! Toma, eu quero mais! Leslie. Fon de gom! Futem o gol, Ti! Bem-se é o opressor. Depois eu começo a traficar lá e mata bundinha. Vou botar esse policial! Se tu subir lá na barra, tu vai ver o traficônia com fuzil pra cima do batalhão. É isso, pô. Aí, policial, os caras ficam brincando com essas coisas. É foda, os caras brincam que isso aí é foda. Quem manda aqui é eu, pô. Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu aqui, eu aqui. Não tomando de nada não, pô. Ei galera, eu só quero ir embora galera. Não tem como liberar não, eu sou inocente. Só um suquinho, só um suquinho. Água? Fui água? Suco turco com um lanche de jagapete. Não tem, esse sabor vocês não podem beber, infelizmente. Só quando eles conseguirem ficar aqui. O suco turco. Ela falou que você não pode beber esse suco turco, tá? O Jhpate, o Jhpate a gente pode? A gente pode, a gente tem um bom Agora pergunta, por que a gente não pode? O que faz a gente poder, no caso, né? É Falta o que, né, no caso? E os emotes? Não vai falar com ele não Vai estragar o cinemático dele aí Vou tirar o vídeo do cara Vai ficar bolado aí, ó Vai foder a thumb do vídeo do cara Vou falar, mano, pedir desculpa Vai ficar bem bonzinho contigo Vou parar, vou parar de aparelho e já falo mais nada É, fica quietinho, só segue Pô, não é por nada não, mas patroa Pode dar um aumento no bagulho aí do Não sai dos 20, né? O tecido, né? Não, não adianta Agora tem um monte de carro atrás da gente Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu vou rodar os dois Vou rodar os dois Caraca, eu fiquei agora o primeiro Caraca Tu vê se vai seguir vocês, irmão Valeu Eu vou logo aguardar se pôr esse carro aqui, irmão Tem como não Alguém foi lá no porto do HP ilegal? Nada da gente tá lá pra cá Oi, 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 oi Essa é a vivência, meu senhor Essa é a vivência Eu já mando um fato Contando que o Tuto é A número 4 Oi, oi, oi Oi, oi, oi E a número 5 É amanhã, meu senhor É E aqui eu não entrego E o Lipin que tomou forno Com o meu filho Oi, oi, oi Oi, 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 oi É a vivência, meu senhor Vou rimar e hoje tu vira freguês O cara que foi quando duas vezes só em um mês Oi, oi, oi Oi, oi, oi Não fala muito não E a Tati é da galera, ô senhor Essa daí é boa, ué Essa é a verdade mesmo, é que tu tá falando Essa daí tá a verdade, a verdade É doida aí, meu irmão Roda, roda e procura uma polícia Ele mandou o que? Ele mandou o que? Mano Fala aí, Rudy, na rádio Eu joguei papo de você gosta de voar Pra você chegar ao céu, você preso em algum veículo Aí meti o pé Oxi Caramba, agora o cara não queria nada Inspira o co... O que já foi no Tefelegrifo, Tefelegrifo Tefelegrifo Ele reparou, ele reparou, agora já foi todo mundo Tchau Tchau O que já foi no Tefelegrifo